Música Como tu diamero que soy, como tu diamero que soy, hoy quiero gozar mi vida, junto a los niños y del mar, junto a los niños y del mar, junto a los niños y banderas, quiero bailar con mi nena, a costas de la bollera, quiero bailar con mi nena, a costas de la bollera Como tu diamero que soy, como tu diamero que soy, hoy quiero gozar mi nena, a costas de la bollera, quiero bailar con mi nena, a costas de la bollera Como tu diamero que soy, hoy quiero gozar mi nena, a costas de la bollera, 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 O livre de palminas, quero gostar com a minha negra, a copa da bollera, quero gostar com a minha negra, a copa da bollera. Como tu chanero que sou, como tu chanero que sou, como tu chanero que sou, que me lhe está, como tu chanero que sou. Super chanero. Eu te estou mirando desde lejos, já não quero estar aqui em silencio, sem decir de nada estou sufriendo por este imenso amor que llevo dentro. Aí, disse meu coração, cantando de esperar, por esses documentos que não lhe queres dar. Aí, disse meu coração, cantando de esperar, por esses documentos que não lhe queres dar. Com um dormido de champanhe, contigo quero brindar, para ver se assim me dá um pouquinho de felicidade. Com um dormido de champanhe, contigo quero brindar, por esses documentos que não lhe queres dar. Aí, disse meu coração, cantando de esperar, por esses documentos que não lhe queres dar. Aí, disse meu coração, cantando de esperar, por esses documentos que não lhe queres dar. Um dormido de champanhe, contigo quero brindar, para ver se assim me dá um pouquinho de felicidade. Um dormido de champanhe, contigo quero brindar, para ver se assim me dá um pouquinho de felicidade. Um dormido de champanhe, contigo quero brindar, para ver se assim me dá um pouquinho de felicidade. Um dormido de champanhe, contigo quero brindar, com uma partida, eu tenho um pouquinho de felicidade. Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar E com sabor, amigable A ver se me pergunto, quem tomou a culpa de não me encontrar Dizem que tu vayas e eu não sei, eu não me vamos olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Pásala Pásala Saludos Tienes que, tienes que regresar Como fiel engenho de amor Se em minha vida não tive calor Só o rencor A gente diz que não tenho nada E os pais dizem que não tenho nada A veces pensam que estou pagando Uma oração pesando espalda Escúchale E explicá-se o sufrir de ti Escúchale E que todos digam que não te convengo E que nada digo porque nada tenho E que todos digam que não te convengo Por favor! Por favor! Por favor! Boca! Boca! Linda Caleia! Quiere-me! Linda Caleia! Amame! Linda Caleia! Quiere-me! Linda Caleia! Amame! Linda Caleia! Linda Caleia! Porque eu te conheci Nunca cresce na forma de ti Pero com o riqueza no riqueza Linda Caleia! Que se não puder estar Porque as pendeias son Eu te conheci Como rosas, que tem calor em seu corpo E os negros são hermosas Porque as caninas, as bocas São as caninas como rosas Que tem calor em seu corpo E tem calor em sua boca E a rosa As caninas como bailar Apasionam os homens As caninas, as caninas Que dominam os homens O amor das caninas Não querem todos os homens As caninas como besam Enloquecen os homens Ou 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 E aí